SQUAD 9-9 Airsoft Mais novo grupo de operadores combatentes de São Paulo Gravação de jogos com câmeras de alta definição e conversas de rádio Tecnologia, ação e profissionalismo Acompanhe jogos e sorteios pelas redes sociais e inscreva-se no canal do Youtube Faça parte desse time Curte aí, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com a galera Pra gente divulgar mais esse esporte SQUAD 9-9 Airsoft Os fortes sempre juntos